E aí galerinha, aqui quem fala é o Nis, hoje eu tenho um vídeo pra vocês de um jogo que fez muito sucesso, meses, meses aí, que é o Internet Café Simulator. Eu já tinha um save aqui, né, muito forte, e nesse save tava com algum bug, não sei o que, que só uma vez o ladrão roubou uma coisa, então vamos começar um, né, começar uma série, vamos lá. Clicar em começar, vai café, não durou, hum, série café, sei lá, série café, começando, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu vou dar um corte aqui, E aí, quando esse bendito jogo entrar, eu volto. Galera, finalmente abriu, esse é o seu quarto do hotel, hotel, para o qual você alugou, você pode dormir, pode fechar, tá, vamos lá. Nossa, tá cravando. Com certeza os gráficos devem estar nos maiores dos tops, dos zicas, dos tops. Sei lá. Aqui, corte, beleza, justi, corte. Então vamos descendo as escadas. Desculpa se estiver, se estiver, se estiver, não, mas que tá cravando, mas é porque, né, o PC não é dos melhores, não. Galera, eu vou dar um corte aqui, para amar esse negócio, para não travar tanto o meu vídeo, daí eu já volto. Voltei, galera. Meu Deus, vocês vão ter que aguentar, tá travando mesmo. Porque, né, meu computador, né, dos melhores, bem, né. E aí, que não dá, não tá dos melhores, dos melhores gráficos, não. Tá travando, pra caramba. Tá com as nuas, os piores gráficos. Eu queria chegar o mais rápido possível, para fazer o negócio, mas talvez nem tenha. Série K. Aprendo já pela porta. Deixa eu ver se dá tempo. Ela já sai apertando espaço aqui. Vamos ver. Abriendo, iniciando o computador. Inicio. Lista de preço. Nossa, deu, 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 deu. Sabe por que eu fiz isso? Pra ficar super... Se você faz isso, você já vai começar o seu jogo no, tipo, ricaço. Sempre comprem o primeiro esse daqui, tá. Você vai começar com vinte mil, você compra quatro. Aqui. Bom, como eu já tinha o outro save, eu já sei jogar bastante. Já vamos limpar no lixo. A cadeira não tinha, né? Lá no outro save que eu tinha, eu tinha todas as áreas, e ali, ó, era inteiro só de mineradora. Eu cheguei em um milhão e resolvi começar a gravar pra vocês. Essa vassoura é completamente bugada, eu taca ela aqui, ela voa. Ah, dessa vez, qual? De boa. Vamos entrando aqui, os Amazon. Legal, né? Que não colocaram o nome das lojas, não do real, né? Tipo, o Amazon. Essa, Amazon. Né? Mas, beleza. Depois eu, ó. Vamos... Já taca aqui, ó. Não sei nem como que não quebra. Não, hein? É junto. Ah, se aperta Q ou R pra virar, e botão direito para colocar. Agora já virar aqui no PC. Entrando no PC. Zamasor, Arcade Mac. O botão esquerdo é pra... Tem mais um cyberterritório aqui. Já tá aqui no final. Olha, quase ficou certinho, viu? Ah, o botão esquerdo é pra... Pra ser esse verdinho, pra poder colocar a máquina. Beleza. E a gente vai tentar... Quase zerar antes de jogo, né? Quer zerar, não sei se vai dar não. Daí, ó. Se a gente tiver jura aqui nesse... W, W, W. Isso daqui você não precisa pra um canto. Mas isso daqui você compra. Duh. Não. Duh. Fecha. Não. Fecha. Beleza. Daí você já compra isso daqui. Isso daqui. Tá pego. Acabou dinheiro. E volta. Agora, lá vamos nós abrir a lan house. Abrir. Sabe por que eu quis chegar cedo pra colocar aquilo lá? Que foi bem no início do vídeo. É porque aquilo lá faz com que venham pessoas mais ricas e que vão te dar mais dinheiro. Se não me engano, é isso. Então, você pode deixar aquilo ali pra sempre. Que pode vir menos pessoas. Aí você vai ganhar muito mais dinheiro. Então, você vai deixar ali mesmo. Eu costumo deixar, né? Mais dinheiro. Pô, ninguém vai vir não? Primeiro cliente, talvez. Aê, first. Isso aí. 10 anos. Preciso guardar aqui. Eita, pô. Explode tudo. Beleza. Beleza. Olha isso. Já estamos com 517. É, tem bastante pro início, né? Bom, eu acho. Tá bom, vamos lá esperar os clientes chegarem. Enquanto isso, eu vou lá comer. Tô com fome. Tá vendo como vem menos pessoas? Pra início, você não precisa deixar aquilo não, né? Mas, se você quiser. Da hora, da hora. Ó, o monitor aqui. Doido, doido. Já vamos comer uma pizza. É 35, gente. É fome. Beleza. Vamos lá. Vamos correndo. Aqui pra Lone House. Eu já vou tentar logo de início. Quero nesse episódio ainda. É... Porque não sabe, Lone House fecha. 9 horas. Da noite. Então, eu quero logo nesse primeiro dia, conseguir... Não, não é isso. É... Qual o nome? É... Conseguir um computador. Se eu conseguir um computador... Top. Será que é esse wallpaper? Esse daqui tá pra cá. Eu sempre gosto de usar esse ou wallpaper aqui. Ele é bem da hora. É um gatinho com fome. Me fala se é fofo. É fofo. É fofura demais. É... Eu acho que o jogo vai ter que... Deixar o... Ah... Mensagem? Não sei o que é mensagem. Só tá. É só quando você tiver o PC que vai precisar essas mensagens. Vamos começar a montar o nosso PC. Let's go. Vamos. Console ou computador? Contador. Quero dinheiro. Dinheiro. Entra dinheiro na casa. Vai, vai, vai. Vai, vai. Não é verdade. Pra início. De início é bom você deixar no... No normal. Tá. Porque... Senão, né. Vai escolher pouca pessoa e você não vai ganhar muito. Mais, só. Quatrocentos e cinquenta. Vai dinheiro pra caramba. Quase cinc... Eu com quatrocentos e cinquenta reais na vida real. Vou comprar lanche. Óbvio, né. Quem não gosta de lanche, né. Quem não gosta de lanche, né. Todo mundo gosta de lanche. Quem não gosta... Não fala mais, né. Ou vassoura chata. Aquela vassoura ali, ó. Dá uma vai. Daqui a pouco a mesa chega. Vamos logo no... No primeiro episódio, é... É... Ter uma minoradora. Menos uma. Agora vocês já sabem onde é que fica. Né. Ó o ladrão. Ó esse filho da mãe. Esse filho da mãe não ia no outro save. E não roubava nada. Os únicos que entravam aqui era eu. Tá. Por enquanto, vou deixar as mineradoras aqui. Deixa ela aqui assim, ó. Beleza. E se você quer começar com uma mineradora logo no começo, você compra aqui do lado. Daí eu vou comprar agora pra, né. Que vai que vem. Se você tem mineradora, sempre... Olha. Opa. Não vai vir. Bom, pelo menos a mesa do computador a gente já vai ter. Mesa. Já vamos entrando aqui. Ó o... Dindindindem. Vamos deixar por enquanto aqui, né. Nosso primeiro setup. Não. Não é setup, né. É primeiro... Nossa primeira mesa pra computador, né. Colocar. Gigi. Beleza. Tá de boa. Bora lá comprar uma mineradora ou coisa pro PC. Coisa pro PC. Entrar aqui. Zamazoo. Eu quero usar mais uma mineradora. Daí, né. Esse é só coisa de qualidade. Falta dinheirinho pra mim comprar. Falta dinheirinho pra mim comprar. Quanto é que é... Esse é o que eu vou jogar. Ai, não, 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 não. Ai, meu Deus. É muito caro. Então vamos ver... Monitor. 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 O que eu quero usar? Monitor. Bota que é o monitor. Quanto é o monitor? Pessoa, memória. Tá... Praticamente 3.000. Tá bom. Deixa eu ver a temperatura, né. Aqui tá 25. E aqui tá 25. Quanto? Tá de boa, por enquanto. E aí. Monitor. Agora eu comprei o nosso monitor. Logo de início já tá quase montando o setup. No primeiro episódio já, né. 18 horas. Daqui a pouco a gente já fecha a lan house. É um mendigão. O que é que tem pra mim fazer? O que é que tem pra mim fazer? Pro quanto? Olha isso. Tão de dinheiro que ganho. Ó o policial. Ainda mais que ele não vai visitar a gente. Ainda mais que ele não vai visitar a gente. O monitor. Monitor. Peguei. Vamos já colocar aqui. Que uma parte já está completa. Que é mesa e monitor. Que uma parte que é que ele vai comprar o teclado. Vamos comprar um teclado. Que o nosso computador poder funcionar. Teclados. Comprei um teclado. Quanto é que custa um mouse? Não dá ainda. É 500. Vamos lá. Esperar o teclado chegar. E aí dava pra comprar por aqui. Isso aí. É. Daria pra comprar aqui. Mas. Não compensaria. Seria bem ruimzinho. Quero a qualidade no nosso PC. A sua setup. Qualidade. Deixa eu ver. Ótimo. Daqui a pouco vai fechar. Daqui a pouco eu finalizo o vídeo. Tá com o teclado já em cima da mesa. Ah. Vem certinho já. Beleza. Coloquei. A gente já corre. Vem aqui. Antes que feche. Antes que feche. Ah, vai dar. Lógico, né? Que o melhor que tem. Depois vamos ver as notas que as pessoas estão dando pra gente. Obrigado. Olha, quase 500. Comprar mais uma mineradora. E aí. Dá uma mineradora. Valeu. E aí. Mineradora, mineradora, mineradora. Mineradora. A gente já pega aqui no chão. Já pega. Pega. Já pega. Peguei. Ah, vamos lá colocar. Porque eu taquei. Eita, ficou bugado. Já coloca aqui, ó. Pensa lá, bem, bem, bem. Já coloquei. Colocamos já. Pegar o mouse. Já fechou. Yes. Faz tempo já que fechou. Então, fechado. Beleza, gente. Só vamos colocar. O mouse. Cá, measure. Pensa lá, bem, bem, bem. Só falta o CPU. E o... Nossa cadeira. Exatamente. Então, vamos dormir e finalizar o vídeo. Vamos lá. 20 minutos de vídeo. Caramba. Já, às vezes, vou ter que editar o vídeo. Eu não queria ter que editar o vídeo. Quero postar direto. Não é mais. Vamos ter que editar. Procurar um... Editor. Não um editor, uma pessoa pra editar. Mas um programa pra editar. Se vocês quiserem me recomendar algum aí. Recomendem no comentário desse vídeo. É... Algum programa bom pra... É... Eu editar os vídeos. Tá, então. Se gostaram, não se esqueçam de... Dá um tapão no gostei. Se inscreva no canal e compartilhe. Pra seus amigos. Mais é isso, galera. E... Fui. Tchau, tchau.